Pode ser a pista que faltava para o desenlace do caso que há nove meses toma conta dos portugueses. Afinal, onde está o corpo de Mónica Silva e do bebê que carregava na altura em desapareceu? Pois bem, uma testemunha revela em exclusivo à linha aberta que o cadáver da grávida da mortosa pode estar aqui. Este local pode ser a chave do mistério e a pista deve ser tomada em linha de conta. Falamos de um aterro de argila situado perto da localidade de Pateira de Fermentelos, em Águeda, a pouco mais de 40 quilómetros da mortosa. Rui Lopes está reformado desde o final do ano passado. Trabalhou mais de uma década numa empresa que se dedicava à lavagem de areias em Ricardens, aqui no concelho de Águeda. Águeda, peço desculpa a este homem, que prefere não mostrar o rosto, garante que em meados de setembro passado esteve com Fernando Valente, suspeito do homicídio de Mónica Silva. Na empresa, portanto, esteve com o suspeito na empresa para a qual trabalhava e Rui Lopes vendeu-lhe um carregamento de areia e alega que nunca tinha visto este homem, o Fernando Valente, por ali pela empresa. Certo é que as perguntas curiosas do suspeito deixaram e ainda deixam Rui Lopes em alerta. Rui Lopes prefere não mostrar o rosto, vamos fazer a entrevista desta forma. E aquilo que eu lhe pergunto, Rui, boa tarde, é assim, nunca tinha visto Fernando Valente ali? Nunca lá tinha visto, não, foi uma vez. Como aparecia sempre um cliente novo, eu era sempre natural ali perguntar onde é que ele era, porque era a primeira vez que lá ia, e ele disse sim, que era a primeira vez que lá ia, que carregava no outro lado, mas que estava, a salavagem estava parada e que então decidiu ali buscar uma carga de areia naquele dia. Entretanto, começámos a falar e disse-me que era... Ele chegou, espera aí, só para irmos aqui por ordem da conversa, não é? Ele chegou lá com um caminhão para carregar essas areias, quanto é que ele comprou? À volta de 15 toneladas de areia, era um caminhão com 2, 3 rodadas, 3 eixos, não era uma carga muito grande, era uma carga aí para 15 toneladas mais ou menos, 12 a 15 toneladas. Rui, e tem a certeza que era Fernando Valente que ali estava? Sim, porque depois vim a saber que ele, fui confirmar e realmente ele esteve lá a carregar nesse mês e confirmei que ele tinha lá de buscar a carga e estava lá o registro do nome dele ou da carga de areia que ele foi buscar.